E através das investigações a polícia conseguiu pôr as mãos em um jovem de 18 anos de idade identificado como André Victor que acabou sendo flagranteado aí roubando várias carnes e também refrigerantes além de outros tipos de produtos de um supermercado que fica localizado ali na avenida Torquato Tapajós. Toda a apreensão desses produtos foi feita aí pelos policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária e nesse instante nós vamos conversar com o Sargento Freitas que vai falar sobre essa apreensão. Sargento, como é que o André agia com outras pessoas dentro do supermercado? Existia um aplicativo pela internet, é isso? Sim, esse cidadão confessou que antes de tentar o furto qualificado, mediante fraude ele aprendeu diversos golpes na internet, entendeu? Já vinha praticando pequenos golpes e hoje tentou um valor acima, maior do que o normal, entendeu? Infelizmente, graças a Deus, na verdade, a equipe de prevenção que está de parabéns do Baratão da Carne conseguiu evitar o mal maior, verificou no sistema que não tinha caído o valor nós já estávamos no próximo local, através do linha direta a gente foi acionado, chegamos a tempo e conseguimos efetuar a prisão de um deles, entendeu? Os demais evadiram-se do local, o mesmo como vocês podem ver tinha bastante quantidade aqui de carne, creio que mais de 50 quilos, entendeu? E outros produtos, R$ 1.300, entendeu? Onde ele confessou também que já tinha um local certo para entregar esse valor, nessas carnes, entendeu? Agora, sargento, o churrasco estava completo, né? A gente percebe que aqui tem carne de vários tipos, tem também vários tipos de filé, além de frangos e também refrigerantes. Sim, e o churrasco está completo aí, só que vai retornar para o supermercado, entendeu? Ele foi preso, vai ficar um bom tempo na cadeia e a gente espera que muitos que tentam, entendeu? Aplicar esse golpe aí, a polícia está atenta, cuidado, a gente vai prender vocês, entendeu? E esse golpe não vai funcionar. Muitos supermercados aí estão atentos, tem o número da polícia, a visita comunitária está acontecendo, entendeu? Essa amizade entre comerciante e polícia está havendo e cada vez mais a gente está evitando crimes como esse. Agora, sargento, a informação que vocês receberam era de que existia um aplicativo na internet onde eles mesmos, funcionários, compravam, né? Mas essa compra não tinha êxito no final e acabou aí despertando a suspeita da polícia. Vários funcionários dentro do próprio local. Bom, esses aplicativos, eles existem para alterar, fazer nota na hora, entendeu? É feito pelas quadrilhas, entendeu? Funcionários que ficam atentos a esse tipo de movimentação e alertam a polícia, entendeu? Muito obrigada, sargento Freitas, ele é que participa ali do efetivo de policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária que acabou pegando aí toda essa carne, esses produtos de um supermercado que acabou sendo ali roubado, né? Pelo menos quase R$ 1.300,00 em prejuízo. Agora o homem se encontra aqui na Delegacia Central de Flagrantes da Praça 14 que é o primeiro distrito integrado de polícia e agora vai esperar a justiça.